E aí, DTL6 Nós é liderança enjoada, eu não te quero mais Hoje eu tô rico, você viu o que deixou pra trás Sei que essa vida é muito louca e não me satisfaz Quero mais um pouco, vou sem pressa, eu tô com ela atrás 2024, tô passando um avançado Quem falou que eu nunca ia, tá longe, eu tô aí com o placo Sei que essa vida é muito louca e eu não sou louca ainda Penso nos vários que tão andando e tão preso ainda Só que quantas vezes que eu chorava na minha cama Só que quantas vezes que eu chorava na minha cama Só que eu tô andando de nave esportivando a minha quebrada Quem falava de mim hoje não quer mais falar nada Por quê? Nós é liderança enjoada, eu não te quero mais Hoje eu tô rico, você viu o que deixou pra trás Sei que essa vida é muito louca e não me satisfaz Douro mais um pouco, vou sem pressa, eu tô correndo atrás Tchau, 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 tchau Amém.